Meus amores, aqui da Ruby Sexy Moda Íntima, vim apresentar para vocês esses maravilhosos cosméticos e a junção deles para a prática do sexo anal se torna maravilhoso. Esse aqui é o Desensibilizante, ele vem em gel, ele é o Deep Easy da marca Hot Flower. A utilização dele, 3 minutos antes da relação, esperar a total absorção do produto. Depois que você usar o Desensibilizante, você vai utilizar lubrificante. Esse aqui é o Lubrificante Comfort Dalla Pimenta. Você pode utilizar ele abundantemente para o fácil deslizamento, para um mais fácil conforto, para a prática do sexo anal. Aqui na Ruby Sexy Moda Íntima, temos variedades em cosméticos. Você nos chama no WhatsApp e que enviamos nossos catálogos.